Boa tarde, pessoal. Boa tarde pra quem tá entrando. Eu tive duas entradas agora, vocês viram, né? É que deu uma caidinha agora e já tá tudo bem. Boa tarde pra quem tá entrando. Ó, tem uma musiquinha ali atrás. Vamos ver quem sabe, quem canta, qual é o nome dessa música. Olá, vou acenar aqui pra quem tá entrando. Olá, Carla. Tem Mariana entrando, Silmara. Olha lá. No instante eu imagino uma linda garota voar no céu. Olá, Pessoa Brau falando lá aqui. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vou diminuir um pouquinho a música, peraí. Deixar ali no fundo enquanto o pessoal tá entrando. André. Boa tarde. R. Pati Gomes. Estamos adorando as lives. Que bom, Carla. A Guimarães entrando também. Amanda. Oi, Amanda. Silmara. Beijo pra Laís. Laís, um beijo. Bruno Suete entrando. Adri e Carla entrando. Alessandra, gente. Meire e Cristi entrando. Juliana. Vamos entrando, galera. Oi. Gente, pode ser que eu não consiga ler o nome de vocês aí direitinho, tá bom? Mas estou vendo todo mundo. Coloca aí o nome de vocês, de onde vocês são, o estado. Fiz uma apresentação com essa música. Estão falando. A Carve lá. Isabela. Isabel, Cristina. Que legal. Gente, essa apresentação, essa música é a infância de todo mundo, não é mesmo? Não é? E por que eu escolhi ela? Porque hoje nós vamos pintar, nós vamos desenhar muito, nós vamos colorir bastante na nossa contação de hoje, na nossa live, tá bom? Ó, já deu tempo do pessoal entrando. Me chamo Juliana e sou de Guarulhos. Oi, Juliana. Guarulhos. Olha a caravana de Guarulhos. E aí, hein, pessoal? Um abraço, Guarulhos. Ó, galera. Vou cortar um pouquinho aqui. Pra eu conversar com vocês. Roberto, Carla, Miguel, Fortaleza, Macaé, Rio de Janeiro, Presidente Prudente, Meire, Cristina, Isabel, Rio Grande do Sul, é isso? Ó, Juazeiro do Norte. Tá todo mundo aqui com a gente, né? Então, pessoal, ó, hoje nós vamos começar uma nova contação aqui na Companhia das Letrinhas pra gente desenhar, pintar bastante, falando sobre alguns livros do autor David Pilkey. O Pilkey, ainda não sei direito. Já faz um tempão que eu faço contação de histórias dele, mas eu falo dos dois jeitos, tá bom? Ó, eu vou me apresentar, ó, tem aqui Miguel, Italva, Bruno Cotia, Brasília. Pode ser que eu não consiga ler direitinho o que vocês estão mandando. Me chamo Duda, porque demora um pouquinho pra aparecer, tá bom? Ó, tem lá Mariana e Juliana assistindo. Maria, Mariana Juazeiro do Norte também. Que legal, galera. Muito legal ter vocês aqui. Eu vou começar a falar um pouco de mim, eu sou o Quinho, eu sou contador de histórias, lá nascia só papo. Então, vamos lá, depois, na minha companhia, ajudar a gente. Nesse momento, os artistas independentes estão precisando muito da ajuda de vocês pra aí continuar, né, fazendo as suas coisas. E hoje, eu tô aqui, a convite da Companhia das Letrinhas, pra fazer contações do livro do Homem Cão. Gente, eu adoro quadrinhos, eu adoro histórias infantis, trabalho em biblioteca, na parte de quadrinhos e da parte infantil também. Sou pedagogo, faço pedagogia e também sou ator, tá bom? Tenho um coletivo. E aí, galera, eu vou começar a contar pra vocês aqui do que se trata a nossa história. Ó, quem já leu Homem Cão, quem já sabe das histórias do Capitão Cueca, não adianta ficar adivinhando o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu pego umas coisas do livro, pego umas coisas da minha cabeça, misturo tudo, ó, e transformo numa coisa diferente. Pra depois vocês fazerem a mesma coisa, tá bom? Criar suas próprias histórias, beleza? Eu vou começar falando aqui, ó, de dois amigos que criaram o Homem Cão, tá? O Jorge, olha aqui. O Jorge, na história, ele é um menino negro, gente. E eu me identifico com ele porque nossa tonalidade de pele é parecida, tá vendo? Então eu peguei aqui o lápis de cor pele marrom pra fazer o Jorge. E nós temos o Haroldo, que é loirinho. Falando em lápis cor de pele, gente, eu tenho uma historinha lá na minha companhia que chama que cor é a cor do lápis cor de pele. Porque muita gente fala que só o lápis bege é o lápis cor de pele. E aí todos os lápis da caixinha ficam irritados com os outros lápis. Porque todos têm o direito de ser da tonalidade de pele. Imagina, eu, eu não sou da cor do lápis cor de pele, bege lá da caixinha que todo mundo fala, nem do rosinha. Eu não posso ter um lápis que seja da minha cor de pele? Tenho sim, olha aqui. Então esse aqui é o lápis cor de pele do Haroldo e esse aqui o do Jorge. Dizendo isso, eu vou fazer uma movimentação aqui pra mostrar pra vocês quem é o Homem Cão, tá? Nós vamos começar a contar a história desenhando. Então pega aí lápis, pega papel, pega caneta. Oi pra quem tá entrando, eu sou o Tim, a gente vai começar a contação de história agora. Antes, eu tenho umas coisas pra avisar pra vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque assim, gente, hoje aqui na rua, tá todo mundo passando com um carro vendendo umas coisas aí. Sabe o 30 ovo por 10 reais? Então, tá passando aqui. 30 ovo, 10 reais. 30 ovo, 10 reais. Então, se vocês veem o carro passando, calma, tá bom? Ó, o carro da pamonha também, cara, gente, grita pamonha tão alto, mas tão alto que ela quer. Até quem não gosta de pamonha, corre pra comprar a pamonha dele, ó. Elisângela falando que ama história. Elisângela Arturo, deve ser o filhinho dela. Gente, um abraço pra vocês dois, tá bom? Ó, também tem uma cachorra aqui, que ela parece que é um pitbull, mas ela é uma poodle. Se ela latir, é isso aí. O vizinho aqui pode começar a ouvir música, porque a gente tá em quarentena, né? Então, a gente começou aqui, ó, com a aquarela. E pode ser que no final da contação a gente tá lá, tá lá em, tá lá em Sabador. Tudo que eu quero nessa vida toda. Hey! Hey! Tá no axé, tá bom? Pode ser que aconteça. Vocês me perdoem, mas é quarentena. As pessoas estão tentando se divertir, se alegrar do jeito que pode, não é? Sim, Arthur é meu filho de 12 anos. Arthur tem cara que gosta de Capitão Cueca, homem, cão. Vai se divertir. Mas, Quinho, olha, eu sou menina, tá? Eu não tenho cueca pra ser uma super-heroína do Capitão Cueca. Gente, o nosso super-herói, o Capitão Cueca, o homem, cão, Jorge Haroldo, deixa vocês usarem o que vocês quiserem, tá bom? Quem é menina pode ver a história. Quem é menino também pode ver a história. Vamos começar, então? Vamos começar? É agora, hein? É agora. Vai ficar gravado por 24 horas, pessoal. Chama o pessoal. Olha lá. E os ovos, aproveita e coloca a palma. É isso aí. Eu vou começar aqui, ó. Desenhando, aproveita a promoção, tá bom? Sim, vai ficar 24 horas, gente, aqui, tá bom? Na companhia das letrinhas, as histórias. E depois, corre lá pra Cia Sopar, porque eu vou ensinar passo a passo a fazer os desenhos que a gente faz aqui. Beleza? Vamos começar, então? É agora, hein? Vou movimentar aqui, ó. Pode ser que eu caia aqui no meio do caminho, tá bom? Porque aqui, ó, é ao vivo, galera. É ao vivo. Mudando aqui. Vamos lá. Já tô com os meus lápis aqui, preparado. Vocês estão, vocês continuam me ouvindo? Seguem lá, Cia Sopar, pra minha companhia de contação de história. Já tô com os meus lápis aqui. Vamos lá pra nossa história, então. Ó. Nessa história, tem uma cidade. E nessa cidade aqui, ó, tem um policial. Um homem policial. Eu vou fazer aqui, ó. O chapéu desse homem da polícia. Como que é lá? Quem já leu as histórias do homem cão, sabe que tem um sinalzinho assim, ó. Tipo assim. No chapéu, né? Se vocês quiserem desenhar comigo aqui ao vivo, pode desenhar. Se não, assiste de novo e faz direitinho, passo a passo. Vai lá na companhia, só papo. Segue a gente, pra gente ter visibilidade nesse momento que é muito importante. Tá legal? Ó. E aí, nessa cidade também tinha um cachorro. Um cão. Esse homem, gente, ele era muito forte. Oi, Oliveira, Débora chegando, Carla Miguel. Vou ensinar vocês a fazer passo a passo esse cachorrinho, tá bom? Mas vou contar uma historinha. Imagina que aqui, ó, é uma criança. Nós vamos fazer a criancinha assim. Tá bom? Essa criança, a mãe dela falou, não é pra ficar na rua porque nós estamos em quarentena. Entra, lava as mãos. Só que aí, começou a chover, ó. Tá bom? E aí, o que a criança fez? Abriu o guarda-chuva. Vestiu. Duas botinhas aqui, ó. Duas botas. Foi pra casa dela. Chegando aqui, ó, na casa. Ela abriu uma porta. O portão, aliás. Abriu a porta. Oi lá, Sâmia. Kiara está acompanhando mais uma história. Legal, Kiara. Sempre bom você por aqui. Ó. Colocou uma meia quentinha. Outra meia quentinha. Comeu uma laranja. Outra laranja. Lorena ama suas histórias. Um beijo, Lorena. Eu sei que a Lorena sempre tá aqui, gente. A Lorena é incrível. Já mandou desenho pra mim lá na Cia Só Papo. Mandem os desenhos também, depois que vocês estiverem fazendo, tá bom? E esse aqui é o nosso cachorrinho. Esse cachorrinho, gente, ele é muito, mas muito inteligente. E ele é o melhor amigo do homem. Eles são dois policiais sensacionais, tá bom? E aqui, ó, nós vamos desenhar um gatinho. Vocês estão vendo que aqui é uma obra de arte, né? Olha isso. Eu sei desenhar muito bem. Estudei em Paris, Milão, Nova York, tá? Mas atualmente eu resido aqui em Taburão da Serra, ok? É um lugar, não sei se vocês vão conhecer, é um lugar muito chique, elegante. Amo minha cidade, minha city. Minha city que quem não sabe inglês significa cidade, tá bom? Aprendi ontem, gente, não sei falar inglês, não. E aí, ó, eu vou ensinar bem facinho mesmo, sabe por quê? Porque o Jorge Aroudo gosta disso. Gosta de desenhar coisas fáceis. Gosta de desenhar coisas que todo mundo possa desenhar. Porque pra eles, criar que é importante. Júlio e Mamãe Kelly amam. Que legal, gente. Vão lá pra Cia Só Papo, depois pra aprender direitinho. Arroba Cia Só Papo. Vamos desenhar o gatinho, então, da nossa história? Olha, uma bolinha pequena. Uma bolinha. Deixa eu passar aqui, ó, pra não ficar nos comentários. Pera aí. Uma bolinha maior aqui, ó, pra fazer o gatinho. Tá bom? Vamos fazer a orelhinha? A orelhinha do gatinho, tá? Olhinho, olhinho. Eu tô ensinando com as coisas bem fáceis. Mas depois, vai ter umas coisinhas mais difíceis no final. Que a gente vai aprender a desenhar dois personagens, tá bom? Bracinho aqui. Bracinho aqui. Pezinho. Primeira vez. Jesse Barba. Seja bem-vinda. E não adianta adivinhar, como eu falei, como vai ser a história, porque eu mudo tudo, hein? Pra vocês irem lá ver depois a história direitinho como é. É baseada na história do Homem Cão. E esse gatinho, gente, fofinho. O nome dele é Pepe. Sabia? E ele é assim, ó. Olha que fofo, né? Esse gatinho. Só que esse gatinho é o vilão da nossa história. Olha aqui, ó. Ó. Ele tem... Olha, olha. Gente, eu tô apertando muito forte aqui o lápis que eu tô meio nervoso. Socorro. E aí, ó. Olha aqui. Esse gato é o vilão da nossa história. Ha, 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 ha. Olha quem diria que esse gatinho fofo seria o vilão. Não é mesmo? Olha esse gatinho. Um gatinho. Calma aí, querido. Você tá com o quê? Nossa. Relaxa aí, gatinho. Pois é. Olha aí. Esse gatinho, gente. Ele aprontava muito na cidade. Então, ele pensou. Eu tenho que acabar com o homem e com o cão. Porque senão vai acontecer o quê? Eu vou acabar sempre indo pra prisão dos gatos. O Pepe, então, fez um presente. Fez um presentinho aqui, ó. Gente, às vezes eu falo Pepe. Mas é porque eu gosto tanto dele. Apesar de ele ser do mauzinho assim, ele é meio fofinho. Então, eu falo Pepe, mas é Pepe, tá? Pra quem lê o livro direitinho. Ó, fez um presentinho. Mandou lá pra casa do homem e do cão. Só que dentro desse presente, tinha uma bomba, gente. Calma. Que eu sei que agora vocês acham que vão ficar meio tristes. Vão ficar meio preocupados, tá bom? Mas vai ter um final feliz. As crianças vão olhar pros pais. Vão falar. Ô, pai, o que tá acontecendo agora na história? Aí as mães vão falar pros filhos. Pelo amor de Deus, que história é essa? Calma, gente. Vai ter um final feliz. Tá bom? Não se desesperem. Vocês sabem lá a história do Frank Stein? Que ele era uma pessoa que ficou lá toda remendadinha? Então, é o que vai acontecer aqui com a nossa história. Por quê? A bomba machucou o homem e machucou o cão. Só que os médicos dessa cidade, eles eram muito, muito inteligentes. Então, eles usaram a cabeça do cão, que era muito inteligente, com o corpo do homem. Costuraram assim, ó. E assim surgiu o maior super-herói de todos os tempos. O homem com a cabeça do cachorro, com o corpo dele, e aí se transformou no homem cão, o maior super-herói de todos os tempos. E vocês acham que eles não gostaram? Eles amaram, porque eles já eram inseparáveis. Agora, eles estariam juntos pra sempre, pra sempre, pra sempre. Ó, o au 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 é o grito de guerra do homem cão que lá na Cia So Papo a gente criou. Quero ouvir todo mundo aí gritando. Au 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 au. E foi assim que criou o homem cão. O Pepe acabou criando o homem cão, né? O maior inimigo dele. E ele acabou indo pra prisão dos gatos. O homem cão é um rato. Quem quiser saber como desenha um ratinho, lá na Cia So Papo nós fizemos o passo a passo. Nós falamos que é o ratinho na base da coxinha. Pra quem quiser desenhar, tá bom? E aí, gente, a cidade começou a ficar mais tranquila, né? Porque assim, tava todo mundo em quarentena. Então, não tinha porque as pessoas saírem na rua, né? Ficarem do lado de fora. Então, ó, os parquinhos aqui, ó. Ó, tava tudo mais calmo. Vamos fazer umas árvores aqui, ó, né? Umas árvores. Só que o Pepe escapou da prisão dos gatos. Eu vou começar a desenhar aqui. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar como que foi que o Pepe escapou. Tá bom? Vamos ver. Com o quê? O que que ele usou pra escapar? Vamos ver se vocês adivinham. Quem tiver desenhando aqui em casa... Eu não vou pintar, não. Gente, vou fazer só aqui. Vamos ver se vocês descobrem o que que é isso que o Pepe usou pra escapar. Valendo. Contando, contando, contando. O que será que é esse monte de coisa aqui? Bexigas? Será que é bexigas? Balões? Será que o Pepe usou balões e bexigas pra escapar da prisão? Sim, gente. Sim. O Pepe usou balão e bexiga pra escapar. E ele foi pra onde? Pro laboratório secreto dele. A Tatá Lucena ali tá falando que é bolinhas de gude. Hum, quase, Tatá, quase. Só que não. E aí, vou desenhar aqui pra vocês, pra ver se vocês vão conseguir descobrir onde que é o laboratório secreto do Pepe, tá bom? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, parabéns de novo. O importante é participar. Vocês estão conseguindo ver aqui o laboratório do secreto? É muito secreto, né, gente? Não é secreto isso aqui? Olha o tamanho da cidade. Olha o tamanho do laboratório secreto. Só não acha o Pepe quem não quer, não é mesmo? Aí o Pepe, ó, caiu aqui, ó. Bling! Aqui em cima do laboratório secreto dele. E aí vocês acham, né, que o Pepe mudou de ideia, mudou de vida, né? E começou a mudar, né? Recebeu, assim, de braços abertos a segunda chance que ele recebeu, mas não. Ele já foi pro laboratório dele e começou a desenhar uma nova máquina. Ele começou a fazer uma nova máquina porque ele queria criar um clone dele mesmo. Porque ele pensou, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar a destruir o Homem Cão. E quem melhor do que eu mesmo pra ajudar a destruir o Homem Cão? Mariana falou que o Pepe foi fugir de balões. É isso aí. Acertou? Foi mesmo. Aí ele falou, vou criar aqui uma máquina. Tá? Vou fazer um clone. Vocês aí de casa, os papais e as mamães, acho que vocês já fizeram esse tipo de clonagem. Vamos clonar aqui. Gente, isso aqui é brincadeirinha, tá? Vocês colocam uma moeda debaixo do papel, passam um lápis bem devagar. Não vão clonar dinheiro de verdade, tá bom? Senão o papai de vocês aqui vai vir brigar comigo. Tá legal? É só uma brincadeira, pessoal. Não leva a sério não, hein? Ó, olha aqui. O clone perfeito do Pepe. E aí, quando ele olhou dentro da máquina, que ele falou, nossa, eu vou ver a coisa mais linda do mundo, que sou eu mesmo saindo desse negócio aí, dessa máquina. Aí eu tô muito emocionado. Olha, vamos ver. Vamos ver como que é. Aí lá dentro, ó, tinha uma coisa bem pequenininha. Vai ficar difícil de ver mesmo, porque foi bem pequenininho mesmo, gente. Uma orelhinha, mas a orelha do Pepe é pontuda, gente. Não é assim, redondinha. Outra orelhinha. Ó, uma bochechinha bem fofinha. Ó, estão falando que agora vão ficar ricos, gente. Pelo amor de Deus, não vamos passar a quarentena na prisão dos gatos, não? Tá bom? Relaxa aí, ó. Era bem fofinho. Outro fofinho aqui, ó. Ó. Ixi. Será que é o Pepe, gente? Será que é igual ao Pepe? Olha essa carinha. Olha isso. Todo rajadinho também, ó. Todo rajadinho. E aí, quando ele saiu, ele falou o quê? Papai! Pois é. O bonequinho falou. Papai! Gente, o Pepe clonou errado. Acabou saindo um filhotinho. Um Pepe neném. Era o Pepezinho. Era um gatinho. E aí, o Pepe falou. É o quê? É o quê que é isso? Sabe quando a gente compra um computador pela internet e vem uma meia? Foi assim que o Pepe se achou que era isso. Aí, o Pepezinho começou a falar. Papai! Papai! Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E o Pepe começou a ficar muito irritado, gente. Começou a ficar muito irritado. Muito irritado. E agora é a parte da história que eu quero falar sério com vocês. Porque isso nós não podemos fazer. Nem com os nossos filhos, nem com os nossos filhos de patinhas, nem com os animais. Que é uma parte da história que o Jorge Oaroldo quis mostrar pra gente que com isso a gente não brinca. Beleza? O Pepe colocou o Pepezinho numa caixinha. Levou até a floresta. Deixou ele aqui, ó. Todo enroladinho. E foi embora. O Pepe abandonou o próprio filho. O próprio Pepezinho. Que triste, né, galera? Não podemos abandonar os animais. Vamos proteger os nossos animais. Mas quem chega? Quem chega? O Homem Cão! O maior super-herói de todos os tempos. O Homem Cão, gente, começou a ficar lá. Eu não posso levar esse cachorrinho pra cá, esse gatinho pra casa. Vou ficar aqui olhando, né? Pelo menos pra ver se chega alguém pra adoção, né? Aí chegou uma pessoa aqui, ó. Falando, nossa, que legal. Eu vou levar esse gatinho pra casa. Vou pintar ele de rosa. Aí o gatinho... O Homem Cão falou, uau, 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 uau. O quê? Nada? Pintar animal de rosa? Não pode? Não pode? Aí chegou uma outra pessoa aqui, ó. Tata Coelhinha falando, cheguei, sejam bem-vindas. Nós estamos fazendo a contação do Homem Cão. E nesse momento, nós estamos falando que não pode abandonar os animais, não é mesmo? Quem tá assistindo aí a contação? Quem acha que pode abandonar os animais? Fala. Responde aí, sim ou não? Aí chegou uma outra pessoa aqui, ó. Ah, eu quero adotar, mas eu vou cortar todos os dedinhos dele, pra ele não arranhar nada em casa. Aí o Homem Cão falou, o quê? Ah, cortar dedinho? Uau, 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 uau. Não, 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 não. O que que o Homem Cão fez, gente? Levou o pepezinho pra casa. Não teve jeito. Ele foi lá, levou o pepezinho pra casa. Chegando lá, ó lá, a Carla, a Miguel falou, não. Fernanda falando não. Todo mundo falando não. Levou, ó. Tata Lucena falando não. De Ciborba falando não. Kiara não pode abandonar os animais. Gente, tô amando vocês, falando que não pode. A cama do Homem Cão era assim, ó. Uma almofada. Bem fofinha. O Homem Cão levou o gatinho pra casa. O pepezinho levou lá. Pra passar uma noite com ele. Aí, tava lá, né? A caixinha do pepezinho. E a caminha do Homem Cão. O pepezinho vindo isso, ó. Começou a pular. Começou a subir. Começou. Começou. E o Homem Cão tava aqui, ó. Opa. Fiz o lado errado. O Homem Cão tava aqui, ó. Só olhando. Nossa, que agitado esse gatinho, né? Para quieto, querido. Para. Dá um tempinho. Você vai quebrar a casa. Sabe quando vai aquela criança, gente? Que não para quieta em casa. E a mãe fica assim, ó. O pai e a mãe que tem criança arteira em casa sabem, né? Quando vai visitar, fica assim, ó. Nossa, que agitado, né? Fica quietinho, querido. Fica. O Homem Cão tava assim, ó. Tá na hora de dormir. Santidade. Deita a criança. Alegra essa criança. Pois é. Aí o pepezinho aqui, ó. Foi vindo para a caminha dele, caminhando. E falou assim, ó. Nossa, Homem Cão. A sua cama é muito mais fofa. É muito mais macia. Cria tanto uma cama assim. Agora é a hora de eu falar com os pais, com as mães, com os responsáveis, que sabem, né, gente? Que quando o filho e a filha precisa de alguma coisa, nós fazemos o quê? Nós fazemos das tripas coração, não é verdade? O Homem Cão abriu um buraco na própria cama. Arrancou aqui, ó. Olá, Elisângela. Seja bem-vinda. Fica aí com a gente. Nós estamos fazendo contação de história do Homem Cão. Pegou as espumas da cama dele e colocou aqui, ó. Na cama do pepezinho. Pra ele dormir fofinho aqui, ó. Ficar todo fofinho, enroladinho. O Homem Cão deitou na cama dele. O pepezinho deitou na cama dele. E o que será que estava acontecendo com o Pepe nesse momento? Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Tô pegando aqui o livro pra mostrar o que o Pepe estava fazendo enquanto o Homem Cão estava cuidando do pepezinho que ele abandonou. Será que ele está triste? Será que ele está feliz? Será que ele está feliz? O que será que aconteceu? Peraí. Como será que o Pepe está se sentindo depois de tudo isso? Deixa eu achar aqui, ó. A parte da história. Pra mostrar pra vocês, ó. O Pepe voltou pra casa e achou um álbum. E ele viu tudo que o pepezinho estava desenhando. Papai e eu estamos no ar. Daí o papai. Fomos pro laboratório porque começou a chover. O papai e eu saímos de carro. Papai e eu fizemos uma invenção. O papai e eu pensamos a mesma coisa. Olha o desenho do... Gente, isso aqui é mais triste que de volta pra minha terra. Se cair, lágrima é a minha, tá bom? Se começar a chover em cima do papel. Tá bom? Olha isso aqui. Olha a cara do Pepe. O que foi que eu fiz? Lourenço e sua biblioteca. Seja bem-vindo, Lourenço. Fica aí que nós estamos fazendo contação de história. Gente, depois o passo a passo de alguns desenhos vão instalar na CiaSopapo. E aí, qual a dica que vocês dão pro Pepe? O Pepe tem que ir ou não atrás do filhinho dele? O que vocês acham? Vai ou não? Vai ou não? Foi, gente. É isso aí. O Pepe foi atrás porque filho não se abandona, não é mesmo? Animal de estimação. A gente não abandona. O Pepe, então, saiu correndo pra procurar pela cidade inteira aqui, desesperado, onde estava o filhinho dele. E ele achou. Ele entrou escondido na casa do homencão, pegou o filhinho dele enquanto o homencão estava dormindo e, ó, saiu correndo. Saiu correndo pra casa dele de novo. Só que o Pepezinho gostou muito do homencão. E ele ficava, papai, cadê o homencão? Eu quero o homencão. Oi, Rosilene. Oi, Rosilene. Eu quero o homencão. E aí, o Pepe construiu um robô de presente pro pepezinho, pra ele parar de ficar falando que o homencão era mais legal. Porque o Pepe estava cansado de ouvir. O homencão é mais legal. O homencão, papai, eu te amo. Mas o homencão é muito divertido. Ele rola na lama. Ele rola no peixe. Ele deixa eu pular na cama dele. Aí, o Pepe fez um presente aqui, ó, pro pepezinho. O pepezinho colocava a cabeça aqui, se transformava num super robô, num robô enorme. E aí, o Pepe é do mal, né? Vocês sabem que o Pepe é do mal, não sabem? Então, o Pepe queria que o pepezinho fizesse muita maldade. Mas o pepezinho não fazia. Ele atravessava as velhinhas pro outro lado da rua, dava água pras plantas, protegia os animais. E o Pepe ficava assim, ó. Onde foi que eu errei? Ó as lágrimas caindo. Eu crio um filho pra ser a coisa mais maldosa do mundo e ele é bom? Como assim? Ai, meu Deus! Enquanto isso, vocês precisam saber, gente, que na cidade do homencão, tudo pode acontecer. Tá vendo esse prédio aqui, ó? Tá vendo? O prédio começou a ganhar vida. Começou a ter aqui, ó, uma boca grande com dentes enormes. Ó. Olha aqui. Cara de mal. Perna. Braço forte. Outro. Braço super forte. E aí, quem é que tava ajudando? Prédio com dente, gente. Prédio com dente. O homencão tava muito preocupado com o pepezinho e tava procurando ele por todos os lugares. Por todos, todos, todos. Mas ele teve que ajudar a população a salvar a cidade dos prédios gigantes que tava todo mundo correndo, ó. Aí as pessoas começaram a pular do prédio. Meu Deus, socorro! Ai, meu Deus! Olha aqui as pessoas correndo pra todo lugar. Pra todo lado, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Socorro, meu Deus! Vamos fugir! Vamos! Correm pra cá, amigos! Misericórdia! Todo mundo correndo, ó. Todo mundo correndo. Nisso, o pepezinho da janela do laboratório viu que o homencão estava precisando de ajuda. Então, lembra que o Pepe tinha ganhado um super poder aqui, ó. Um super robô poderoso pra destruir as pessoas pra ser do mal? Lembra? Lembra? Pois é. Ele usou o poder do mal pro bem. Então, gente. Pra você ser um super herói, se você tem a possibilidade de fazer a coisa certa e você faz, você já é um super herói. E não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você pode ser um super herói. O pepezinho daquele tamanho, ele resolveu usar o poder do mal que o pai dele tinha ensinado pra ele, pra proteger as pessoas. Então, ele veio aqui, ó. Passou no meio do prédio. Destruiu aqui, ó. O prédio no meio. Todo mundo gritando. Vai, pepezinho! Vai, pepezinho! Ó, ele fez um buraco aqui no prédio. É, a Tatá falou que essa aí é uma frase do Stan Lee. E é mesmo. Passou pelo meio do prédio. Veio aqui, ó. No homem cão. Pegou ele pra proteger ele do prédio. E, ó. Os dois ficaram muito abraçadinhos, gente. Porque quando o amor acontece, quando a amizade verdadeira acontece, a gente cria laços, não é? A gente cria felicidade. E o Pepe, gente. O Pepe entendeu isso. E ele resolveu se render e ir pra prisão dos gatos. Aí ele falou. Ah, gente, agora eu tenho um filho, né? Eu tenho que me cuidar. Eu não posso mais ser do mal. Não é mesmo? E aí, o homem cão adotou o pepezinho. Quem iria imaginar que um gato e um cão pudessem ser da mesma família? Por isso, gente. Não existe essa história de que famílias são todas iguais. Existem famílias de várias formas. Olha aqui essa família que lindo. Lendo livros. Se divertindo juntos. Um gato e um cachorro falando a mesma língua. Gostando das mesmas coisas. Não é? Família é onde tem amor. Olha isso aqui. Olha essa casinha cheia de amor. Olha essa casinha cheia de felicidade. Mas será que o Pepe ficou preso? Aceitou lá ficar preso pra sempre? Será? Isso a gente vai descobrir depois. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa que eu descobri lendo o homem cão, pessoal. Que é isso aqui, ó. Leia para o seu cão, cara. Por quê? Ler para o seu cão aumenta a sua capacidade de leitura. Sabia? E isso é uma informação de uma universidade. Eles fizeram um estudo onde ler para o seu cão traz muito benefício pra você na escola, na literatura, pro seu diálogo. Ó, porque o cão, o cão não te julga. Porque é muito diferente você estudar, é você repreender, você educar e você julgar uma pessoa porque ela fala errado, porque ela lê errado, porque nem todo mundo teve a condição de ter a mesma educação, de ter o mesmo entendimento, não é mesmo? E o cão, gente, é o melhor amigo do homem, não é mesmo? E aqui, ó, não julga. Então, leia para o seu cãozinho, leia para o seu gatinho, para o seu peixinho, para o seu hamster. Mas, Quinho, eu não tenho cachorrinho. Galera, se puder adotar, adote nesse momento de quarentena que nós estamos em casa, tá bom? E, ó, depois da quarentena, corram para um abrigo quem não puder adotar. Vai lá no abrigo, ajuda da maneira que pode, com o que pode. Fica lá, ó, dando carinho para um cachorrinho. Vai lá, lava ele, brinca com ele, leia para ele, que isso vai ajudar muito na vida de vocês. Beleza? Tá bom? Ó, quero ver todo mundo tirando foto, lendo para o cachorrinho e mandando para o Quinho, lá na Cia Só Papo, para a gente postar. Beleza? Combinado? Todo mundo mandando? Ó, todo mundo assim, ó, abraçadinho. Porque aqui na Companhia das Letrinhas, ó, várias pessoas mandaram fotos, lendo com os bichinhos. Manda lá, alguém coloca o arroba da Cia Só Papo, para ler para os cãozinhos, para os gatinhos, para os bichinhos. Lê com a família, ó. Gente, não julga. Olha que bonitinho, gente. Olha que fofinho. Ai, gente, eu amo cachorro. Eu tenho uma cachorra e três gatos. Beleza? Alguém coloca aí o arroba da Cia Só Papo, para o pessoal mandar a foto. E agora, nós vamos aprender a desenhar o Pepezinho. Chegou o momento, galera. Todo mundo aí, com lápis, caneta. Vai ficar com 24 horas. Vai ficar 24 horas aqui, para a gente desenhar depois, tá bom? Ó, gente, sigam a Cia Só Papo, que nesse momento de quarentena, é muito importante ter a colaboração de vocês, para o nosso trabalho ser divulgado, beleza? Para a gente continuar fazendo coisas aí. Eu vou começar a desenhar o Pepezinho aqui para vocês, ó. Ó, é isso aí. A adoção consciente. Se você consegue, você adota. Se você não consegue, gente, você vai lá no abrigo e ajuda da maneira que você pode, tá bom? Ó, vamos começar aqui com o olhinho do Pepezinho, gente. Tem que fazer o formato da cabeça dele. É desse jeito, tá bom? E aqui, ó, o olhinho do Pepezinho. Ele é assim, puxadinho. O outro olhinho. Lá na Cia Só Papo, depois vai estar para vocês... O desenho vai estar para vocês desenharem bem devagarzinho. Assistem de novo aqui. Manda para o coleguinha. Para a escola. Para a coleguinha. Ó. Um olhinho aqui. Ele é bem puxadinho assim, ó. E o Jorge Haroldo, gente, tem uns traços muito infantis. Porque é isso. Todo mundo pode desenhar. E aí, tem uma... Aqui, ó. Uma sobrancelha. Uma orelhinha aqui. Do Pepezinho. Outra orelhinha aqui. Do Pepezinho. Vamos fazer o corpinho? Mas antes, os bigodinhos, né, gente? Ó. Aqui. A barbinha dele é bem aqui, ó. O bigodinho. Corpinho do Pepezinho, galera. E não importa o jeito que você desenha, pessoal. O que importa é a criatividade. É a vontade de criar. Porque não existe certo ou errado quando você está desenhando, tá bom? Então, o Pepezinho aqui... Olha aqui. E aí, o Pepezinho é todo rajadinho. A cor de pele do Pepe é laranja. Lembrando que não existe lápis cor de pele. Porque existem muitas peles no mundo, não é? Várias cores. E aí, ó. Depois, com calma, vocês pintam. Aqui, ó. Pinta direitinho. Tá bom? O Pepezinho. Beleza? Agora, vamos fazer mais um? Só a cabecinha? Do Homem Cão! Ah! Agora chegou a hora do Homem Cão! Vamos lá? Ó, o Homem Cão, gente, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma reta aqui, ó. Que bom que vocês estão adorando, pessoal. Também estou gostando muito de ficar aqui com vocês. Ó, a gente faz uma reta e coloca o narizinho do Homem Cão aqui. Beleza? Vamos passar aqui. Dá a volta. Tá bom? Aqui, ó. A gente puxa um olho. O outro olho. Ó, gente, olhos iguais. Ah, essa família é muito linda, né? Olha aqui. E aí, o sorrisão do Homem Cão, ó. Ó o sorriso de quem adota, de quem não machuca os animais. Grande, né? Ó o sorriso de quem tem uma família linda. Independente de como ela seja. Um salve, Alexandre. Prazer ter você aqui com a gente. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Sorrisinho. Agora vamos fazer a orelha? Pra cá. Pra cá. E o chapéuzinho eu desenhei a história inteira, né, gente? O cap do Homem Cão. Olha aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Fechou. Aí nós temos o emblema do Homem Cão. Au, 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 au. O maior super-herói de todos os tempos. Gente. Lá na Cia Só Papo, a gente tá mostrando também como faz o videogame. Que são coisas que acontecem no livro. Que animam os personagens. Eu vou mostrar rapidinho como é. E depois vocês vão lá seguir a gente que a gente vai ensinar. Porque não vai dar tempo de fazer passo a passo. Mas é basicamente assim, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. O Jorge e o Haroldo também fazem nas histórias deles. Tem nas histórias do Homem Cão. Olha essa pessoa sorrindo. Vamos ver ela piscando? Olha aqui. Que felicidade. Olha aqui. Olha aqui. Sorvetinho. Sorvetinho. Tá feliz. O que será que aconteceu? Ixi. Tá bom? A gente ensinou a fazer na última contação de histórias que teve aqui. Tá bom? É uma forma bem fácil, galera. Pra todo mundo desenhar junto. Olha aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer com essa bola? Ó. As crianças brincando. Legal. Não vai dar pra ensinar aqui. Porque o nosso tempo eu acho que até tá estourando. Mas aí vamos lá na companhia Só Papo. Nessa Só Papo que a gente vai ensinar direitinho. Tá bom? Então, gente. Deixa eu mudar aqui de volta. Pra voltar a falar com vocês. E a gente se despedir. Ó. Opa. Vou colocar aqui. Será que eu vou conseguir sentar sem cair? Ai, meu Deus. Ó. Aqui. Legal. Galera. Muito obrigado por terem ficado aqui. Até agora, né? Pra quem gostou, siga a nossa companhia. Muito obrigado pelos parabéns aí. Adorei estarem com vocês. Falando em personagens negros nas histórias principais. Que o Haroldo, né? O Jorge é um personagem negro. Eu trouxe um aqui pra mostrar, ó. Que é o Otávio Júnior. Que também é da Companhia das Letrinhas. Que eu amo esse livro. E contos de sacisas. Que existia saci. E eu sabia. Mas sacisas. Sacisas. Eu tô aqui pra estimular a leitura negra, galera. Vamos ler. Vamos conhecer mais personagens negros também. E é isso. Eu adorei estar aqui com vocês. Adorei a presença. Tá bom? Dia 29. Vai ter mais uma contação. Uma última. Vamos lá. Fica com a gente. Tá bom? Então tá. Ó. Toque de cotovelo. Até mais, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.